O Fado O Fado veio a Pigal E até o Sena se queixa de pena Que o Tejo não quis sair de Portugal O Fado veio a Paris O Fado veio a Pigal E até Saint-Germain-des-Ferres Já cantou o Fado em francês Vim a Paris para cantar e ser fadista Por certo não, pensa ninguém Que a mesma história do Lisboa e do fadista Aconteceu aqui também Certo dia ao entrar num bistrô Para ouvir a Javá Alguém disse bonjour Amália a ser finita, a trover Le secret de la chanson de Paris Será morto O Fado veio a Paris A Alphama veio a Pigal E até o Sena se queixa de pena Que o Tejo não quis sair de Portugal O Fado veio a Paris A Alphama veio a Pigal E até Saint-Germain-des-Ferres Já cantou o Fado em francês O Fado veio a Paris A Alphama veio a Pigal E até Saint-Germain-des-Ferres Já cantou o Fado em francês A Alphama veio a Pigal